Olha, durante a rebelião, no final da tarde de ontem, uma mulher que estava na parte externa do presídio, próxima a uma barricada de pneus, teve 35% do corpo queimado. Ela foi socorrida pelo SAMU e está internada na unidade de tratamento de queimados do UZI. De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, ela teve queimaduras nos braços, pernas, pé e rosto. A paciente está consciente e não vai precisar ir para o centro cirúrgico. Ainda nesta edição do Balanço Geral Sergipe, eu trago mais informações sobre o fim desta rebelião no Compajaf, o presídio de segurança máxima que fica no bairro Santa Maria, aqui em Aracaju.